Música Conheci a Joel 4 anos atrás, foi através de uma amiga nossa, a Carol, ela nos apresentou e no dia do aniversário dela, num barzinho do bairro, lá por Alphaville mesmo, nós nos conhecemos. Na verdade a gente só se falava por rede social, através do direct do Instagram e por telefone mesmo. Lá, eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei apaixonada, falei, nossa, será que ele vai me querer? Não, não vai, sabe? O nosso primeiro beijo foi basicamente essa festa que teve o aniversário dessa amiga em comum que a gente tem, mas foi bem inusitado. O beijo foi roubado depois de uma bebidinha e outra bebidinha. Ele roubou um primeiro beijo. E eu lembro que a gente ficou junto aquele dia, foi bem bacana, bem intenso. E ficamos várias vezes depois. Lá atrás, há 4 anos atrás, ele virou pra mim e falou assim, nossa, eu acho que eu te amo. Aí eu falei, nossa, mas você mal me conhece, você só pode estar louco, é impossível. Aí a gente se distanciou, se afastou, ele ficou magoado, ele falou, ah, eu acho que eu vou voltar pro Canadá, que ele morou lá. Eu falei, ah, eu acabei de voltar da minha Eurotrip, eu acho que não é o momento, né? Ele se magoou, eu me magoei, cada um pro seu lado. E agora, 2 anos depois, em 2016, a gente se reencontrou e foi o momento. Fui lá, vi ela, a gente começou a sair. Um mês e meio, 2 meses depois, a gente começou a namorar, mas eu não sei o que foi. Ele virou e falou assim, olha, eu quero namorar com você, eu vou casar com você. Aí eu falei, nossa, vai casar comigo? Ele falou, vou, acabou essa vidinha de balada, eu vou casar com você. Na verdade foi, foi numa viagem, a gente foi pra Campos do Jordão, que é um lugar que eu gosto, particularmente. Ela também gosta bastante. E foi bem inusitado, tinha comprado as alianças, tinha comprado, eu tinha comprado só o solitário, na época, quando eu cheguei a comprar as alianças, mas eu fiquei escondendo dela o tempo todo. E não é fácil, porque ela gosta de controlar, ela gosta de saber de tudo. Eu não imaginava que ele fosse me pedir em casamento. Ele me levou pra jantar num restaurante super legal, perto do Morro do Elefante, todo aberto, tava uma lua cheia super bonita. Ele tava muito nervoso, eu falei, nossa amor, tá tudo bem? Sua pressão tá legal, porque ele tava sofrendo um pico de pressão alta. Eu falei, não, tá tudo bem, tá tudo bem, já. Atropelando o garçom, assim, eu falei, nossa, calma, deve tá com fome, né? E aí eu tava tão nervoso, que eu tava com o cardápio na frente, coloquei a caixinha, né, do solitário. Aí eu tirei o cardápio e mostrei pra ela, de tão nervoso que eu tava, acho que os dias mais nervosos da minha vida, por ser a pessoa mais especial que eu tenho hoje. E quando eu olhei pra frente, assim, me distraí, tinha uma caixinha. E aí ele falou, você quer casar comigo? Aí eu falei, comecei a chorar, fiquei emocionada, falei, então tá explicado o seu nervosismo. Claro que eu quero casar com você, o que eu mais quero é casar com você. Eu quero casar com você, o que eu mais quero casar com você. Joel é o homem da minha vida, né? Ele é o homem da minha vida porque ele é dedicado, esforçado, eu tenho muito orgulho dele. É além de lindo, de um coração enorme. Eu amo a família dele, eu amo a minha família. O jeito que ele trata, o pai e a mãe, o sobrinho. O jeito que ele trata todo mundo, os meus pais, é óbvio que ele vai me tratar como a melhor pessoa do mundo, porque ele não trata a família dele diferente. E eu tenho muito orgulho de quem ele é, porque eu acho que ele não sabe falar, não. Eu acho que se qualquer pessoa falar, Joel, me ajuda ou faz isso, ele vai fazer, ele vai fazer de tudo. Amor, eu amo você, você é o homem da minha vida. Tudo que eu mais quero é casar com você. Eu sei que pra você tá sendo uma loucura, você já não aguenta mais essa história de casamento. Pra você é um churrascão, tava tudo certo. E de fato você tá fazendo o meu sonho de princesa. Eu não tive um aniversário de 15 anos, eu não tive minhas festinhas de criança no buffet. Como você fala, vai ter a filha que vai sair no gelo seco no buffet. Obrigada por esse sonho de princesa, por ser o homem da minha vida e por me amar incondicionalmente. Eu te amo muito pra sempre. Muito, 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 então, pra sempre e pra todo sempre, eternamente. Um beijo, meu amor. Ela é basicamente a mulher da minha vida porque quando toca o coração, e esse toque que foi, foi de uma forma, principalmente depois de uma viagem minha, depois de parecer, olha, eu vou te ver. E a forma que foi a conexão entre eu e ela foi muito grande. Ela é a mulher da minha vida simplesmente porque toca o coração. Tocou o coração, deu o plim-plim naquela hora. Então, meu amor, a única pessoa que eu amo, sempre vou amar, vai ser sempre você. Te amo muito, muitinho, muitão. Você sabe o quanto eu te amo. Você sabe o quanto você é a pessoa mais especial na minha vida. E eu quero estar com você hoje, amanhã, sempre, do resto da minha vida. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Gente, eu queria agradecer muito, 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 muito a todos vocês. Sem vocês, nada disso aqui seria possível, óbvio. As minhas madrinhas que, poxa, me aguentaram todo esse tempo. Minha mãe que aguentou cada curto. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo. Meu pai, minha mãe, minha família, a família do Joel. Obrigada a todos vocês. Cada um de vocês que estão aqui são super importantes para nós. E sem vocês, nada disso seria possível. Eu queria agradecer a todo mundo. Acho que é um momento muito especial na nossa vida. Chega um ponto na vida que a gente quer conseguir mais coisas. E acho que essa conquista nossa é mais um passo para a gente poder criar a nossa família. E ninguém é nada sem os amigos, sem a família. Então, quem tem amigos e família tem tudo. E a gente não está aqui nessa festa, não acabou de ver essa cerimônia linda, tudo isso que está acontecendo, para nada, né? Então, vamos beber, vamos dançar, vamos curtir muito, que a noite está só começando. Obrigado mesmo. Um beijo, gente. Um beijo para todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.